Fala galera, belezada? Aqui quem fala é o Newton e hoje eu tô trazendo pra vocês mais um vídeo dessa série incrível e maravilhosa, cheia de youtubers e mods, o Cashcraft! E bom galera, no vídeo de hoje, mano, a gente vai fazer algumas coisas que no caso é fazer uma fonte de energia pra gente conseguir encher a nossa Atomic aqui, mano. Porque pra quem viu o primeiro episódio, a gente já rushou e fez a nossa mega ferramenta, a melhor ferramenta do modpack que é a Atomic, beleza? E bom galera, antes da continuar de vídeo, eu quero mostrar um takezinho aqui, que o Baixa Energia veio lá na minha base temporária, falar comigo aqui pra chamar ele pra mim vir morar em uma vila diferenciada. Mas nesse gerador de carvão... Opa, mano, Newton! Opa, opa, aqui é tu! Você tá precisando de energia, cara? Opa, Baixa, eu tô precisando, velho, mano. Na moral, eu fiz a Atomic no meu primeiro episódio, só que eu não tenho onde energizar ela e ela tá mó ruim, ela não quebra nada, velho. Oh, que linda. Oh, eu tenho uma coisa aqui, mano, eu tô morando, tô criando uma vila com a galera, se você apertar o map aí, tu consegue ver aquela montanha verde ali, tá ligado? Essa aqui é a verdinha? Ah, a verdinha, isso aí, a verdinha aí, mano. E é o seguinte, eu queria te convidar pra morar lá, eu tô vendo que você tá precisando de energia, eu tenho uma proposta aqui, se tu me deixar usar suas máquinas pra começar a fazer as minhas, eu te deixo recarregar a Atomic sempre que você quiser lá na minha base, porque lá na montanha eu vou conseguir fazer a melhor geração inicial do mecanismo. Caraca, sério mesmo, velho? Olha só que interessante, hein? Mano, você vai usar minhas máquinas... Você vai recarregar sem não tá, velho. Você vai usar minhas máquinas aqui pra fazer o negócio de gerar energia, e aí, se eu deixar você usar minhas máquinas, você deixa eu usar a sua máquina de gerar energia pra encher minha Atomic. Ah, eu vou fazer a bateria, senão vai precisar de cafetar a bateria, olha só que vantagem, bateria é mó chato de cafetar, vai por mim. Ô, louco, mano, então eu acho que eu topo sim, então é pra lá que fica a parada lá, aquela montanha grande, não é? É, aquela montanha lá, aquela montanha verdinha lá, aquela grandona, a mais alta que você enxergar assim, essa nuvem aqui, mano, o bom é que lá não tem nuvem, que ela ultrapassa o limite da nuvem, olha que legal. Ah, então beleza, mano, fechou aí, eu deixo essas minhas máquinas, então, bom negócio. Beleza, mano, eu já vou começar aqui a trabalhar no gerar do EOL e tamo junto aí, ó. Aham, eu já vou até aproveitar e levar um pouco das minhas coisas pra lá, então, já vou me mudar pra lá, então. Beleza, show, show. Beleza, beleza, valeu. Então, beleza, galera, como vocês viram aí, o Baixa Energia veio aqui e pediu pra usar minhas máquinas pra gente mudar pra lá, então, ele me emprestou aqui duas mochilas de diamante que ele tem aqui, que vai ajudar bastante a gente a levar nossas coisas, então, ó, eu vou pegar as minhas coisas aqui com... E vou colocar dentro da minha mochila aqui, ó, e aí o que eu não... o que não couber na mochila, na minha mochila eu coloco na dele aqui, tá ligado? Que ele me emprestou pra ficar mais fácil, mano, cara, a gente fica pra caramba, né? Então, beleza, galera, guardei tudo aqui, deu minha mochila inteira e deu uma só, nem usei a outra dele aqui, ó, tá vazio, usei só. Um dele, que ele me emprestou do Baixa. E, bom, galera, a montanha, pelo que eu vi, é pra lá, uma montanha pra ali, eu tô com a render baixa pra mim conseguir jogar aqui com um FPS estável, mas eu sei que se eu for pra cá, ó, ali, ó, já tô começando a renderizar, a gente vai morar ali naquela montanha, ó, os bolos do caralhinho, ó. É aqui, ó, dessa montanha bem grande aqui, mano, a gente vai tá morando nela aqui, porque, mano, pelo que o Baixa falou ali, venta muito, aí a energia dele, pelo que parece, ser eólica, tá ligado? Pela energia dele ser eólica, ele vai ser bem mais fácil dele fazer o gerador ali, mano, então, ó, vamos subir essa cachoeira aqui, a montanha, velho, e ver como que tá o terreno lá em cima, mano. Beleza, galera, subi aqui em cima, ó, nossa, um negocinho até baixo com parada aqui, tá ligado? E, mano, olha aqui a casinha do Baixa, se eu não me engano, essa aqui é a casinha do Baixa, eu nem sei se eu poderia tá mostrando aqui, tá ligado? Não sei qual o vídeo que ele vai postar a parada aqui. Então, aqui é a casinha dele, mano, e, ó, é um terreno bem amplo aqui em cima, pelo que parece. Eu tô vendo que tem uns baús ali, vamos ver de quem que é esses baús aqui. Ué, achei que é a casa do Baixa aquele ali, mano, que viagem é essa aqui, ele tem duas casas? Mano, eu acho que eu vou pegar esse terreninho mais pra cá, eita, Prilão. Ai, 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 eu tô sem armadura, né, é verdade, calma aí, cadê minha armadura? Pelo que eu tô olhando aqui, mano, eu acho que eu vou pegar um terreno aqui, eu acho que eu vou ficar aqui nesse meio aqui, velho. Então, ó, deixa eu colocar a mochilinha do Baixa aqui, e deixa eu pegar uns baús aqui, ó. Vou fazer um terreninho bem simples, vou deixar minhas coisinhas tudo aqui, tá ligado? Porque eu acho que eu pretendo morar aqui, mano, já que a gente já se mudou aqui pra cima da montanha aqui, a gente vai ser vizinho do Baixa, né, bora morar aqui, tá ligado? Acho que não tem problema. Então, eu vou começar a colocar minhas coisas aqui, e eu já volto aqui, mano. Beleza, galera, já terminei de fazer minha mudança aqui, como vocês podem ver, mano. Eu já coloquei todas as minhas coisinhas aqui, nem tem tanta coisa aqui, ó. Tem até as mochilinhas aqui do Baixa, que eu vou estar recuperando aqui, ó. Duas mochilinhas aqui, vou guardar aqui no meu inventário. E ele tinha pedido pra eu levar as obsidias, as duas mochilas dele, lá pro sistema dele, quando eu terminar de fazer a mudança. Então, vamos lá levar pra ele, olha lá, mano. Ó, tamo chegando aqui na casa, que parece a do Baixa Energia, né, velho? Então, tipo, ó, trazia bem bonitinha. Vamos ver onde tá o sistema dele aqui, ó. Aqui, ó, o Simplestor, já vou colocar aqui a mochilinha e as obsidias. Agora, ele é tudo aqui dentro. E o interior tá bem simplesinho, mas tá bom, pra gente, sério. E, ó, pelo que parece, ele já fez todo o armazém dele aqui embaixo. E também já fez umas Iron Furnace, que isso aqui adianta a vida demais, velho. Mas beleza, galera, mano. Já que a gente já se mudou pra cá, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar alguma dessas madeiras que a gente tem por aqui, e vou tá demarcando o terreno, mais ou menos, onde eu vou querer fazer a minha casa, mano. Vou pegar um terreninho legal aqui. Vou derrubar um pouco dessas árvores aqui, pra gente já fazer um terreninho aqui pra gente morar, mano. Beleza, galera, manos. Terminei de tá fazendo a nossa demarcação de terreno aqui, manos. E como vocês podem ver, eu peguei um terreno bem grande aqui. Eu acho que esse aqui não incomoda, tá ligado, galera? Porque eu não sei quando a gente vai morar. E também a montanha é bem grande, tá ligado? Dá pra ir bastante gente morar por aí. E eu quero fazer um terreno grande, caso eu queira fazer alguma coisa com essas máquinas aqui, uma casinha pequenininha diferenciada, maior. Aí dá pra fazer tranquilamente, tá ligado? E, bom, galera, mano. Eu consegui alguns faves de mel e blocos de mel que fica dentro dessas árvores grandonas, mano. Eu não sabia que nessas árvores tinha. Inclusive, eu nem quebrei ela toda, porque fica esses pedaços voando aí. Mas, manos, eu tava olhando aqui e eu tô pobre de diamante, mano. A gente vai precisar de diamante pra fazer nossa armadura de Fujima, velho. Porque, velho, como não é um modpack que a gente vai ficar enfrentando um bicho muito forte, eu não acho que a gente tem necessidade de fazer uma armadura mais OP do modpack, que no caso seria a armadura de Supremium. E nem também essa armadura aqui de... Essa armadura de Mecha do Mecanismo. A gente pode fazer elas no futuro, mas eu não quero rushá-las aqui no início, porque se a gente ficar focadão em fazer isso aqui, a gente consegue. Será que eu não quero zerar um modpack assim tão tryhard logo no início, tá ligado? E, bom, galera, então já que eu quero fazer uma armadura pra eu ficar bem protegido, pelo menos aqui no início, a melhor armadura que eu acho que... A melhor e mais fácil armadura que a gente pode fazer é o peitoral de diamante ou a armadura de netherite. Então, o que que eu vou fazer aqui, manos? Como pra quem viu meus últimos vídeos sabe que eu fiz essa maquininha aqui, que é a drill, mano. Essa drill aqui, se você pegar carvão e colocar dentro dela aqui, você liga ela, ela vai começar a andar pra frente, e tudo onde ela passar. Caraca, eu dupliquei a drill, velho. Oxe, eu dupliquei a drill, mano. Que viagem. As ideias. Então, galera, como eu ia dizendo, se a gente usar essa drill aqui pra minerar, ela é muito boa, mano, porque a gente coloca carvão, ela vai minerando um 3x3 pra gente, tá ligado? Então, o que que eu vou fazer hoje, mano? Já que a gente já terminou nossa mudança aqui pra montanha do Baixa, assim por dizer, né? A vilinha do Baixa, né? O que que eu quero fazer? Mano, eu vou descer na montanha, lá onde a gente começou, né? No primeiro episódio, lá naquelas minas. Vou achar um lugarzinho top e vou botar essas drills aqui pra trabalhar. Porque eu preciso de diamante não só pra fazer minhas ferramentas, como também pra fazer um altar. E também eu quero pegar algumas coisinhas que o diamante é importante pra fazer, tá ligado? Obviamente também que a gente vai precisar usar ele no mecanismo aqui pra colocar nessas barrinhas aqui, tá ligado? Então, eu vou lá pra nossa mina e quando eu chegar lá, eu volto aqui, beleza? Beleza, galera. Cheguei aqui nessa mina aqui, mano. Pra quem não sabe, eu tô literalmente na minha base, só que eu quero ver um buracão pra baixo aqui, tá ligado? Porque aí, mano, é mais rápido eu ficar subindo e descendo essa escada do que tendo que ir pra vir pra cá. Onde que é? Como que é longe, tá ligado? Então, tipo, pra mim descer a montanha, vir pra cá, descer e subir e voltar pra cá, é mais rápido fazer assim, tá ligado? Então, manos, eu vou colocar o meu carrinho aqui, ó. Vou colocar um aqui. E já vamos botar um pack de carvão aqui e já vamos botar ele andar pra frente aqui, ó. Olha como ele vai, ó. Olha como ele vai quebrando, tá ligado? Mano, eu não vou ativar os dois ao mesmo tempo pra evitar de dar lag no servidor, galera. E também, porque não faz sentido eu ir colocar pra dois lugares sendo que o bagulho não pega sozinho, tá ligado? Eu teria que, tipo, ir atrás pra ir pegando, mano. E, ó, tem carvão aqui. Carvão é sempre bom eu pegar pra colocar nesses carrinhos aqui pra minerar. Então, onde ele for passando aqui e tiver carvão eu vou pegar pra aproveitar, né, mano? Olha, ele achou cascalho aqui, ó. E, bom, mano, ele vai deixando ferro aqui pelos cantos que ele não quebra. Aí eu vou vindo aqui com a picareta e a gente pega. E, bom, vamos fazer isso aí até a gente conseguir bastante diamante. Ih, perdi um ferro ali. Vamos fazer isso aí até a gente conseguir pegar bastante diamante. E também conseguir pegar bastante recurso diferenciado, tá ligado, ó? Eu vou tentar jogar a maior parte das cobblestone fora, velho, porque a cobblestone é bem inútil. Não é que é bem inútil, mas, tipo, já era tanto aqui com essa drill aqui que nem compensa, ó. Ainda tem um bagulho aqui, ó, que eu tava até querendo água, só que a água tá bem assim. Beleza, galera. Tô de volta aqui, mano. Já terminei de dar a nossa mineradinha em off. Cara, peguei bastante coisa. Mano, consegui achar muito artefato, mas esse aqui foi comigo minerando junto com a Duda lá, que é a parceira do Aconte, que é lá do canal do CausalCraft. E, manos, aí eu consegui bastante desses artefatos aqui. Consegui essa garrinha aqui do... que dá mais XP. Esse aqui que dá haste. E essa nuvem engarrafada que a gente consegue dar double jump, tá ligado? Olha que legal. E, bom, galera, minerei bastante coisa, mano. Vou mostrar aqui um monte das coisas que eu minerei, ó. Aqui a gente tem os minérios que eu digo bruto, né? Que não é barra, não é metal, né? Eu deixei tudo aqui. E os metais estão tudo aqui, ó. Aqui tem bastante ferro, ouro, manistil, estanho, maço. Tem um monte de coisa aqui, tá ligado? Então a gente já tem bastante minério, então a gente não precisa mais se preocupar em faltar recurso aqui. E, bom, galera, o que eu quero fazer nesse vídeo? Como vocês já sabem, no meu primeiro episódio eu fiz a nossa Atomic. Só que eu não tenho energia pra ficar enchendo ela, tá ligado? Se eu ficar colocando aqui com carvão, é muito caro pra encher isso aqui. Vai muito carvão e não enche rápido, tá ligado? Então, o que a gente vai fazer hoje, galera? A gente vai fazer isso aqui, ó. A gente vai fazer esses geradores aqui. Eu tô aprendendo fazer o gerador eólico, porque como a gente tá aqui na camada 165 ali, ó, aqui, de venta muito. Então aqui aí dá pra pegar bastante energia, tá ligado? Então, bom, galera, pra gente dar início aqui ao nosso gerador eólico, o que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar fazer isso aqui que eu já tenho, o osmo a gente também já tem, e isso aqui a gente já consegue fazer. Então a gente só precisa fazer esse circuito básico, que é uma máquina de... A gente vai usar o infusor com redstone e o osmo. Então vamos pegar aqui, ó. Então a gente vai vir aqui, ó, com a nossa barrinha de osmo. Vamos ver qual que tem, se tem algum com redstone aqui já dentro. Ó, tem isso aqui. Vamos colocar aqui um pouquinho de... Ó, deixa eu só pegar a máquina aqui e colocar aqui, ó. Beleza. Quanto que a gente vai precisar? Eu acho que só um, né? Exato. Então vamos... Mas na real, bora fazer assim, bora fazer... Ó, galera, eu vou fazer 10 aqui da pecinha que a gente precisa. Eu vou precisar de carvão também. Deixa eu ver se eu tenho alguns carvões aqui. Tenho bastante até. Então vamos colocar aqui, ó, no nosso gerador. Beleza, galera. Botei aqui pra fazer aqui a nossa paradinha aqui, tá ligado? Então, ó, tem bastante... A gente tá fazendo aqui, ó, a barra de asma vira esse circuito de controle básico. Já vamos pegar aqui e fazer o primeiro aqui, ó. E aí o que a gente vai precisar fazer aqui, mano? Aí vai vir aqui, ó. Vai precisar fazer esse negocinho aqui duas vezes. Então, ó, vamos colocar mais uma redstone aqui. Passar mais uma fileirinha desse aqui. Aqui, aqui. Beleza. Tem uns dois desses. Aí a gente precisa fazer... Ah, não. Já dá pra fazer aqui, ó. Pronto. Fizemos o nosso gerador e óleo. Vou colocar ele aqui provisório. Olha o tanto que ele tá girando aqui, mano. E agora, o que a gente precisa fazer? A gente vai precisar fazer, galera, esse cabo universal aqui. E pra isso a gente precisa de steel ingot e redstone. Pra fazer steel ingot, vocês estão ligados que é com o pó de ferro, pó de aço, no caso. Então, eu vou fazer aqui algumas barras de aço e eu já volto aqui com vocês. Beleza, galera. Voltei aqui. Já fiz aqui o nosso cabo universal. E, bom, a gente pode... Ah, tá. Beleza. A gente pode conectar ele aqui, ó. Tá vendo? E, bom, o que que eu vou fazer aqui, ó? É... Eu vou tirar esses cabinhos aqui, ó. Vou deixar só um. E aí o que que eu vou fazer, ó? Ó, galera. Eu fiz aqui uma conexão e o que que eu vou fazer? Eu vou conectar todas as nossas máquinas uma do lado da outra aqui, ó. Dessa maneira aqui, mano. Beleza, galera. Conectei tudo aqui, ó. Como vocês podem ver, tá tudo com energia. E por que eu fiz isso aqui? Já que isso aqui gera energia, tá gerando energia tudo aqui pra uma parada só. Então, já que a gente conseguiu fazer um desse aqui, vai ficar mais fácil do que a gente ficar usando esse negócio de carvão aqui. Isso aqui é muito ruim, tá ligado? Isso aqui a gente pode até jogar fora. Eu não vou jogar fora porque eu vou tentar vender pra alguém depois, né? Mas, beleza, galera. Já que a gente conseguiu fazer isso aqui, agora eu tenho que fazer isso aqui, ó. Ó, a gente tem que fazer esse cubo de energia básico aqui. E pra gente tá fazendo ele isso aqui, a gente consegue fazer facilmente. A gente tem que fazer esse revestimento aqui que é com aço, né? Então, pra gente tá fazendo esse bloco de aço ali, a bala, a gente vai precisar de colocar carvão aqui, ó. A gente coloca um pouquinho mais de carvão. E aí vai colocar ferro aqui, ó. E aí, como vocês podem ver, ó. Nem gasta energia porque esse aqui tá girando tudo. E se eu quiser gerar mais energia ainda pra talvez isso aqui ir mais rápido, não sei, tipo, não faltar energia quando eu quiser usar vários, eu só vou fazer mais um desse gerador eólico aqui, tá ligado? E beleza, então vamos lá, galera. Pra gente fazer esse cubo mais simples aqui, a gente precisa fazer um desse que a gente já tem aqui. A gente precisa... E na casa a gente consegue, ó. Pronto, beleza. Então vamos botar ele aqui, ó. E, ó, agora ele vai começar a encher a energia aqui, mano. Deixa eu só ver uma coisa aqui, ó. Não tá mexendo também. Então, Kaka, mano, um negocinho desse aqui tá gerando energia pra caramba, véi. Então se a gente supostamente tá caindo o Tomic aqui, ó, olha só, vai começar a encher na hora, mano. Olha isso aqui, véi. Mas beleza, galera. Eu não quero parar por aqui, mano, com esse negocinho aqui de energia. O que que eu vou fazer? Eu vou quebrar esse caixinho de energia aqui. E eu tava vendo aqui, ó. Eu tava vendo aqui, ó, que a gente tem a básica, a avançada, a de elite e a ultimate. Eu vou querer fazer essa daqui que é a avançada. E pra gente a gente vai precisar de dois negocinho desse e quatro dessa aqui. Pra eu fazer isso aqui é redstone e ferro, né? Então deixa eu parar de fazer esses negocinho aqui, ó. Deixa eu ver. Aqui que tem a gente redstone, né? Então vamos colocar uma redstone aqui. Vamos colocar 32 ferros ali. E bora esperar fazer mais um pouquinho disso aqui. Beleza, terminou. E aí se a gente vir aqui, a gente já consegue fazer o avançado, mano. Qual é a diferença do avançado pro comum? Eu acho que é a energia ali, ó. Capacidade é 1.6 MFE e esse aqui cabe 6.40 MFE. Eu acho que é... A diferença é na energia, tá ligado? Então agora pra gente fazer esse de elite, a gente vai precisar do avançado aqui, vai precisar de dois negocinhos desse aqui e vai precisar de liga reforçada. Pra isso, a gente vai precisar de pó de diamante e a liga fundida aqui. Beleza, fizemos a de elite. E a de elite pra avançada, a diferença é que a capacidade avançada é 6.40 e esse aqui já é 25.60. E agora a gente tem aqui a última, que é o cubo de energia ultimate, que é o melhor de todos. E ele é bem simples de fazer, vai precisar de dois diamantes, dois desse negocinho verde e quatro dessa liga atômica aqui, que aí a gente vai ter que usar obsidian refinada com a liga reforçada. E pra gente fazer obsidian refinada, a gente precisa vir aqui e colocar obsidian aqui pra fazer a parada aqui. O que eu vou colocar menos, porque aqui uma obsidian vira vários, tá ligado? Pronto, temos o nosso cubo de energia ultimate, que tem 102.000 MFA de energia, tá ligado? Então se a gente botar aqui, ó, ele vai começar a encher bem devagarinho, a gente não consegue nem ver uma linhazinha aqui porque ele tem muita energia, tá ligado? E bom, pra gente conseguir encher essa caixa de energia inteira aqui, véi, eu vou querer tacar um monte desse gerador eólico, mano, que ó, ele nem tá conseguindo gerar energia o suficiente pras paradas, tá ligado? Tipo, ele esvaziou a energia dele aqui porque ele teve que passar tudo pra cá, de tanto que isso aqui sugou, tá ligado? Então eu vou fazer mais desse gerador eólico aqui, mais desse escapa aqui pra gente ter mais energia e eu já volto aqui, beleza? Beleza, galera, eu tô chegando aqui na base do Casal Craft, mano, eu acho que esse cara de combinado de avião pra cá, olha aí, mano, tá todo mundo aqui, caraca, até o Diniz tá aqui, opa, opa, olha aqui, não sabia que aqui era o aeroporto não, velho, ô louco, cheio de avião aqui, a gente tava se preparando pra uma viagem, a gente tava se preparando pra visitar o Baixa, então, mano, eu vi que vocês iam fazer isso aí, eu vim pra cá pegar caro, que eu não queria andar não, senão eu vou perder meu tênis, tá ligado? Vamos, vamos, galera, vamos lá, então bora agora, bora aí, Diniz, dirige aí, Diniz, que eu não sei dirigir não, não tenho carteira não, bora, 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 ô louco, bora, meu Deus, vai bater na arma, vai bater na arma, meu Deus, meu Deus, eu acho que eu devia ter, ô, o Arcote, deixa eu ir contigo aí, mano, ai, a montanha do coiso, sobe, 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 Arcote, sobe também, Arcote, pouza, Diniz, pouza, ai, meu Deus, ai, chegamos, ai, é o seguinte, gente, eu chamei vocês aqui, porque, vamos dizer que ninguém gostou desse bioma aqui, é, é, muito, nesse eu tenho que acordar, é, tipo, é pedra, que tá ligado, o chão, mano, qual foi? E as plantas carnívoras do cão também, 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 mano, na moral, velho, tem que passar um PX aqui, porque não para de spawnar isso aí, é, mano, então, eu escolhi um bioma que é muito bonito, muito colorido, que eu acho que vocês vão gostar, para a gente estar morando lá, atendi os seus pedidos de impeachment, ah, beleza, e vou levar vocês para um outro bioma, pode ser? Não renunciarei, beleza, a gente, ó, a gente, tipo, o carinho, né, ó, é, te pediu com carinho aqui, ó, aqui na minha mão, o carinho aqui, ó, o carinho aqui na minha mão, é, beleza, então, eu vou montar nesse avião aqui, vai, vai, eu vou com o Diniz aqui, bora, Diniz, bora, Diniz, só não vai bater em Diniz, agora, agora, galera, bora que tá gastando gasolina, hein, bora, foi, bora, 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 tá vovando, eu vou pôr a ponte ali, Diniz, meu Deus, eu tô vendo a Duda lá embaixo, sumiu, ai, eu tenho medo, galera, eu vou botar a desquela de avião, caraca, o avião de vocês é lerdo, né, né, é, é, olha lá, passamos de vocês, velho, bora, 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 beleza galera, chegamos aqui na floresta que o Baixa nos trouxe aqui, mano, e mano, todo mundo quer morar nessa floresta vermelha, velho, eu vou morar aqui, vou ser diferente, vou morar na rosinha aqui, ó, mano, eu vou fazer uma pontezinha, eu vou, eu vou fazer uma pontezinha, bem da hora, e eu tô pensando, mano, em fazer aquelas pontes elevadíssimas do crate, que dá pra fazer, tá ligado, por isso que eu quero morar aqui, entendeu, vai ficar um bagulho bem diferenciado, e Lilton, olha, eu não quero te fechar sozinho, velho, eu vou ficar bem do lado daqui, ah, beleza, aí, GG, aí, fica divindinho assim, aí, tá ligado, e ali, ó, vocês tão vendo aquela montanha ali, vai virar uma graça de energia, ô, eu vou puxar de lá também, vou fazer gato, hein, vou fazer gato, pessoal, sabe o que a gente podia fazer, velho, todo mundo naquela montanha, mano, caraca, é verdade, velho, verdade, tipo, no negócio do Naruto lá, né, velho, mano, nossa, você fica massa, você fica massa, caraca, que legal, eu tava pensando aqui, como nós temos uma vila própria, tava pensando, de eu nisso fazer, tipo, a empresa de energia da cidade, tá ligado, fazer a Inel, fazer a energia pra todo mundo, fazer a Eletropaul, vender pra vocês, tá ligado, com um precinho bem justo, justo, Cacajota, eu vou fazer gato, eu quero nem saber, meu gato já tá feito, você vai, ô, ô, baixa, você vai pedir pra mim fazer a sua prefeitura, tá, você vai pedir, tá, você vai pedir, beleza, galera, então já que eu decidi que eu vou morar aqui na árvore rosa, entre a vermelha e a rosa, eu já vou demarcar aqui depois a nossa área, que a gente vai construir a casa, mas, bom, galera, eu vou deixar pra fazer a casa no próximo episódio, porque esse vídeo já tá bem grande, mano, eu nem sei qual o tamanho desse vídeo, só tô gravando, eu tô o dia inteiro gravando hoje, eu nem sei o tamanho que isso aqui vai ficar, mas é isso, eu vou ficando por aqui, e obrigado a todos vocês que participaram aqui do meu vídeo, fizeram companhia pro meu dia inteiro, e, bom, vou finalizando o vídeo por aqui, galera, e é isso, valeu, falou, e fui! Eu falo do Diniz que lá é bom.